TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem. 4ª edição do Landarte. Uma oportunidade para vir ao Parque Natural Cintracascais, visitar este nosso enorme e riquíssimo património. E aqui com um fator acrescido de interesse, que é ter a possibilidade de fruir toda uma componente artística, de talento, de criatividade, de intervenção na natureza, que todos estes artistas desta 4ª edição nos podem propiciar. Por isso é um apelo muito forte, muito sentido, que vale a pena vir ao Parque Natural Cintracascais, aqui à 5ª do Pisão de Cima, ter a possibilidade de fruir o quanto a natureza foi muito boa para o Conselho de Cascais, mas aqui com mais este interesse, que é visitar o Landarte na sua 4ª edição. Não, isto é coco. É coco. Eu, por acaso, este aqui trabalhei essencialmente com fibra de contato. Tem que ser mais acentuado. Aqui perto, correto. Mais escura. Ah, sim. Ah, sim. A CIDADE NO BRASIL TV Portugal, reportagem.